Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Tamo começando mais um vídeo onde o vlog, o polão tá muito na reserva rapaziada Se liga lá no painel, tá muito na reserva, cara, a gente tá indo pro posto, acabei de sair do trampo Soltou meu emblema da Volks aqui, do volante, cara, vou ter que tá colando aí Colocar uma dupla fácil aqui, alguma coisinha aqui pra tá colando Escapou hoje, mas né, vamos ficar sem, então tá meio estranho o volantão, achei meio estranho Tá bem estranho pra dirigir, por conta do, por conta do símbolo, né, mas vamos pro posto aí rapaziada Que eu tô na reservona da reserva, e é isso aí mesmo, vamos pro posto aí, aquele jeito Pode parar né mano, o volantão tá muito na reserva, cara, eu tô com medo de não chegar no posto, né Mas vai chegar sim se Deus quiser, tá perto ali E aí rapaziada, vamos deixando o like aí na entrada do vídeo Se inscrevendo no canal, ativando o sininho Fortalece a nossa caminhada aí no YouTube, demorou? Cara, eu nunca deixei chegar nesse ponto na reserva Como tá agora, cara, tá muito, muito na reserva É, hoje eu tava com muita pressa, né Então eu falei, ah, vou deixar pra abastecer depois Porque eu acho que dá pra chegar no trampo e tal Mas aí desceu bastante, né Mas tá perto ali da, do posto E andando na terceirinha, bem devagarzinho assim Ele, ele me dá que tá, tô andando na economia Ele começa a subir o ponteiro, isso daí que já fortalece um pouco também, né Olha lá, subiu um pouquinho, ó, pra cima, tô andando suavinho Então ele, já dá aquela subida Mas, vamos abastecer, né, mano Daquele jeito Colocar, acho que uns 40 conto de álcool Já fortalece, já, demais Parar nesse posto mesmo Tá 3,37 o etanol aqui 4,49 A gasolina Tá uns precibão até É, vamos colocar um combustível aqui Um etanol Passar no cartãozão mesmo, rapaziada É, rapaziada, colocamos uns 40 conto de álcool aí Né Pra dar aquela fortalecida no tanque É isso aí, mesmo Esperar encher o tanque aí, rapaziada Fazia um tempo que a gente não gravava aquele vídeo, né Nos postos da Bacicê E tamo aí de volta O volantão ficou estranho, rapaziada Sem isso aqui, ó Nossa, ficou estranho pra caramba, mano Mas Amanhã já vai vir já com a colinha Isso aí Vou colocar a máscara aqui E os trancos, como tá? É débito, cara? É É débito? É débito Vai reformar o posto? Tá Não, eles tão tampando esses tanques que tava aí, o antigo, né Pô de crer Tem que jogar água e terra, né? Pra não tirar do lugar Ah, entendi Eles tão socando terra dentro dos tanques Verdade? Imagina mesmo, cara Você é louco Mas tá bom, né, cara? Tá tampando é importante Olha essas tampas aí, eles abrem lá embaixo e colocam a terra por cima Rapaz O negócio é... Mas valeu, cara Obrigado, hein? Boa noite, cara É, rapaziada Colocamos 40 contas aí de álcool aí, ó Deu mais ou menos ali Não deu bastante não, cara Mas aí Bora pra casa, né? Mais um dia de trampo Não deu muito etanol não, cara Mas, né? Dá pra dar uma brincada aí, mano E é isso aí, rapaziada Vamos acompanhando Trajeto nosso aí pra casa Mais um dia Graças a Deus, mais um dia Carinha do carro e a menina ali Ficou olhando Nós com a câmera na cabeça, né? Falou Nossa, o moleque tá gravando ali, filho E tem que começar a andar bem de boa com o polo Pra ter aquela economia, né? De sempre Você ficar andando só estralando mesmo Com o barulhão cobrindo Aí já bebe um pouquinho E, rapaziada Falar pra vocês, cara Que... Amanhã Eu vou estar de folga aí Não sei que dia que vai estar saindo esse vídeo Mas provavelmente aí No meio dessa semana Não sei que dia Mas amanhã eu tô de folga, né? E eu vou atrás do escape Pra colocar no polo aí Pra quem não sabe Eu tô usando uma ponteira Ponteira dupla E um abafador esportivo No polo Só que o que eu quero fazer Eu quero colocar uma ponteira de 3,5 Já tô com a ponteira de 3,5 em casa Que meu pai fez de inox pra mim Ponteira gigante Eu acho que o barulho vai ficar bem bravo Eu tô um pouco com medo De colocar essa ponteira, cara E não ficar um barulho bom Sabe aquele medo que dá Quando você vai colocar o escape Esportivo no seu carro? Tô com aquele sentimento Meio assim Mas... Cara, eu tenho certeza Que vai ficar muito mais bravo Vai ficar muito mais alto O barulhão no polo Nossa Falar pra vocês Que eu tô com... Nossa Impressão maior ruim Desse volante Sem o símbolo da Volks Tá muito estranho, cara Nossa Muito estranho de verdade Muito estranho Nossa Isso aí é o Fusion lacrado Eu tô estranhando bastante Ele sem esse símbolo da Volks Nossa senhora Como faz diferença aqui Falar pra vocês Olha Sem nada Fica mó estranho Parece um volante 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 estranho Tá ligado? Parece que é o O volante TSI Olha isso Estranho Mas tá bom A gente vai colar E vai tá colando Ainda bem que só soltou Né? Mas vamos gravando aí Sem fazer o que Bora pra casa Ainda bem que chegou Minha folga aí Tava precisando Tava meio doente Um pouco afastado Do trampo Agora a gente retornou Normalmente Ixi O que aconteceu? Ô louco O cara parou pra descer aí Véi Nossa O cara para No meio da avenida Desce Pra ir no banco da frente Ah não O cara tá tirando O cara para Deu uma freada Bem em cima do cara Véi Nossa Lembra as pernas Aí quebra muito Minhas pernas Vou fazer um negócio Desse Tá doidão Aí cara Acho que não sabe dirigir Não Parou no meio do cabinho Nossa senhora Os cara passando Tudo no sinal vermelho Aqui eu não me arrisco Muito Porque Tipo Tem uma cruzilhada Ali mano Tá ligado Os cara passa A milhão Então não dá lá O cara vem de lá Vem no A milhão Passa ali Aí você vai no vermelhão O cara também Vai na mesma fita Dá merda Os cara no Volcão Rebaixado É isso aí Rapaziada É mas mais um videão Aí pra vocês Graças a Deus Tá dando Tudo certo aí Então na correria de trampa Aí sempre Pode parar Persistindo Logo logo Deus vai abençoar A gente vai conseguir Só viver disso aí Se Deus permitir Cara Tô ralando bastante Pra Pra chegar nessa 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 fase aí Mas É difícil Sim É difícil Youtuber é fácil Tá nessa vida É complicado Rapaziada Porque A gente perde muito tempo Da nossa vida Assim que era pra tá saindo Aproveitando Perde ali Trabalhando nos vídeos Trazendo conteúdo Buscando conteúdo Então muitos falam Ah você é youtuber De boa Suave É nada rapaziada O negócio é trampo Falar pra vocês O negócio é trampo demais Youtuber é pra quem Tá disposto ali A perder totalmente Seu tempo de folga Em casa Perder aquela rotina Que você tem De sair e tal É trabalhar constantemente Cês sabem que não é fácil Nada é fácil Nessa vida Só que a gente tem que lutar Pra tá conseguindo aí As coisas E é isso que a gente Tá fazendo aí De pouco em pouco Né O balão tava na reserva Cara Nossa Agora já Não deu nem Meio tanque 40 conto eu coloquei Véi Cê tá maluco Nossa Tá complicado O preço do combustível Rapaziada Nossa senhora Você coloca aquele combustível Ali Não dá pra nada Véi Não dá pra nada Sabe que pra nada mesmo O negócio tá bravo demais Cê é louco Tem que Tem que baixar o preço Desse combustível Aí senão não vai dar não A gente tá indo trampar Todo dia com Com polo Já imagina Como que não gasta Já gasta pra caramba Velho Então Eu quero Eu quero tá comprando Uma bike aí Né Aquelas bikes de trilha Pra ir trampar de bike Aí Voltar de bike Eu acho que pra ir Vai cansar bem mais Que eu vou tá no solzão Pegando aquele solzão Da tarde né Mas pra voltar Já tá meio fresco Ou já tá um pouco Mais frio Assim Já não vou suar tanto Já não vou sofrer tanto Só pega as banguelas E venho vindo Agora já pra ir Já vai dar um pouco de Vai suar pra caramba Pra ir velho Mas Aí vamos que vamos Cara Não pode parar nunca Deus no comando Sempre né Abençoando E a gente correndo Atrás do progresso Atrás da batalha Como sempre Tô com vários projetos Pra trazer no Polo Aí eu tô Atrás do filtro Também né O filtro esportivo Do carro Também é É uma coisa Que eu quero fazer Em breve Colocar o filtrão Eu vou mexer no escape Né Aumentar a ponteira De escape Vamos ver O que que vai dar Projeto que a gente Tá batalhando Aí pra realizar É tipo assim Esse projeto Que eu tô trazendo No Polo Era meu sonho Deixar um carro Desse jeito aqui Do estilo que tá Hoje em dia E eu consegui Trazer Aquele projeto Do Need for Speed Que a gente tinha Né Jogava Naquele Naquele jogo virtual Hoje a gente tá trazendo Pra realidade Aí meu carro Totalmente modificado Aí Estilo Need for Speed Top demais Ai véi Cê é louco O Polão Tá um brabo Tá um brabo Rapaziada O carrinho tá top demais E aquela 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 questão Que Eu tinha falado Pra vocês Que ia começar A alugar carros Tals Pra gravar Pra trazer os projetos Aí A gente vai Vai tá trazendo Esses projetos Ainda Não saiu do papel Vai tá trazendo Aí em breve Se Deus quiser Por enquanto Não deu pra gente Alugar ainda Porque o dinheiro Ainda não deu E as coisas Subiu pra caramba Depois dessas coisas Acontecendo aí no mundo As coisas subiu bastante Então tá um pouco complicado Né cara Falar pra vocês Tá bem complicado Os valores aí O dinheiro que você ganha Não dá pra muita coisa Não dá pra nada Pra falar a verdade Né Mas é isso aí Cara A gente vai sonhando Por enquanto aí Só agradeço a molecada Que sempre fortalece a gente Nessa caminhada Que tá sempre Desde o começo Lá comigo Lá me apoiando Nesses projetos Por enquanto Tô fazendo carro vlog Com meu carro mesmo Porque eu não tenho Muito dinheiro Pra tá fazendo Outros projetos Pegando outros tipos De carro Mas a gente tem Esse projeto pro canal Eu tô usando Minha obra prima Do que eu tenho Por enquanto Né cara Não vou fugir disso Mas a gente A gente vai melhorar Se Deus quiser Então rapaziada É isso aí Mais um vídeo Da noite Finalizando Fiz o vídeo Abastecendo Dando aquele Releção Conversando um pouco Com vocês Esclarecendo Algumas coisas E é isso aí E é isso aí E é isso aí Mano Ajuda a trazer Novos projetos Compartilha o máximo Que vocês puderem E é isso aí Tamo junto Obrigado por tudo Pelo apoio Pela consideração Que vocês tem por mim Tamo junto É nóis E fui rapaziada É nóis Tchau Tchau